E olha gente, está sendo realizada em todo o estado a operação independência pela Polícia Rodoviária Federal. Durante o primeiro dia da operação em Picos, já houve condução de pessoas por embriaguez e porte de drogas para a delegacia. Quem traz os detalhes para nós ao vivo é Júlia Borges, direto de Picos, TV Cidade Verde de Picos. Júlia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Piauí. Boa tarde, Joelson. Essa operação foi deflagrada nas primeiras horas de ontem, quinta-feira, pela Polícia Rodoviária Federal. É uma operação que tem o principal objetivo reforçar o policiamento nas rodovias, tendo em vista a chegada do feriado prolongado e que muitas pessoas aproveitam a oportunidade para viajar. Também combater crimes que acabam sendo registrados nas rodovias, garantir a segurança viária de todos. E ontem, já no primeiro dia de operação, a PRF aqui em Picos registrou várias ocorrências. E quem vai contar essas ocorrências para a gente é o chefe de policiamento da PRF aqui em Picos, o inspetor Leal Santos. Vamos ouvi-lo. Ontem, no início da nossa operação, fizemos uma fiscalização reforçada aqui na cidade de Picos, onde constatamos várias irregularidades. Tivemos uma prisão em flagrante de um condutor embriagado. Tivemos outra detenção de um condutor com porte de droga para consumo, substância análoga à cocaína. Tivemos também o flagrante de um caminhoneiro com porte de droga para consumo, ribite. E tivemos também várias infrações que são recorrentes aqui no nosso município e que são potenciais causadores de acidentes. Constatamos várias ultrapassagens proibidas. Registramos várias imagens de radar portátil de veículos com excesso de velocidade. E constatamos várias irregularidades em motocicletas. Motociclistas sem capacete, motociclistas com excesso de passageiro em motocicletas, bem como várias motocicletas com documentação irregular. Não registramos nenhum acidente nesse período. E o PRF também trouxe dicas que devem ser adotadas pelos condutores para você que ainda vai viajar ou que já viajou ou vai retornar para casa no domingo. Dicas que você deve adotar para chegar ao seu destino em segurança. Vamos ouvi-lo mais uma vez. O que a gente recomenda é que respeitem a sinalização de trânsito, respeitem as ordens dos agentes de trânsito, as orientações. Antes de sair para uma viagem principalmente longa, verifique as condições do seu veículo, equipamentos obrigatórios, como pneus, como até mesmo a questão do combustível para evitar qualquer pane aí na estrada. E que tenham cuidado principalmente ali com ultrapassagens proibidas, com excesso de velocidade e que usem cinto de segurança, que ao transportar crianças ali usem o dispositivo de retenção adequado ali para a idade da criança. E pessoal aí que anda de moto também se atentar, andar de maneira ali que evite qualquer tipo de acidente. E principalmente use ali o capacete. E a gente também força, se você for dirigir, sob hipótese nenhuma, você deve ingerir bebida alcoólica ou qualquer substância análoga. A gente sabe o quanto embriaguez ao volante é um grande causador de acidentes nas rodovias, inclusive acidentes deles com vítimas fatais. Essas são as informações. Volto com você, Joelson. Muito obrigado, Júlia. Obrigado pelas informações direto de Picos TV Cidade Verde de Picos com a gente aqui no nosso Jornal do Piauí.